Bom dia a todos e a todas Primeiro lugar eu agradeço a Deus por ele ter me dado mais esse momento de tanta emoção, de tanta alegria de eu ter nascido e criado aqui no Crato e fui para Craterúis com 17 anos e lá eu criei minhas raízes, me casei criei meus filhos e eu tenho muita vontade de voltar para a minha terra mas devido a minha família ser muito numerosa é difícil, eu vim eu sei que eu fico daqui no meio de meus parentes aí no Monte Alverde, no Poço Bantas eu era bem recebida e em segundo lugar eu quero agradecer o menino ali, o Thiago que foi e fez os outros componentes que fizeram todo o esforço de nos trazer aqui e dar essa alegria a gente se comunicar também e eu estou muito satisfeita de ter sido muito bem recebida agora eu digo a vocês ser pargé essa é uma missão muito difícil porque eu fui escondir minha etnia até 1980 porque a minha bisavó não queria que nós dissemos que era índia devido aos massacres ela nos contava dos massacres que houve aqui com os Cariris, aqui no Prato e a gente com medo a gente não se identificava mas em 1980 quando eu vi os indígenas de Fortaleza eu pensei eu vou quebrar juros da minha avó eu fiz a ela e vou me identificar e me identifiquei e fui a primeira a dar o chute na bola em Crato no Crateroense depois que eu me identifiquei pela senhora Maria Leite que mora em Fortaleza que ela trabalha na missão Tremendé surgiu muito indígena em Crateroense onde já tem a Teca Mons. Otavosa Novo Oriente também tem os Potiguaras e em Crateroense tem cinco etnias é Potiguara Tabajara Tupinambá Calabaço e Cariri nós somos um povo principalmente os Cariri nós somos assim menos desprezados agora não sei porquê porque a primeira que deu o pé na bola foi eu e nós somos os Cariri nós somos os últimos a ser auxiliados nenhum colégio nós não temos já tem professores já já formada mas que nós não temos um colégio ainda sobre o colégio a minha vida como professora vai pagar mas acender com tudo isso eu me orgulho de ser indígena e me orgulho de ser pagé e representar também aqui a cacique que não veio mas pra mim foi uma grande emoção de eu chegar aqui e rever minha feira né onde eu vim eu tinha vindo aqui em 76 quando a minha mãe faleceu depois eu vim com a minha sobrinha rosa aí foi pra paldeira e agora tô de novo aqui não sei se Deus ainda vai me permitir doida mas a minha bisavó morreu por 135 anos eu acho que eu vou no mesmo caminho que eu já vejo aí eu falo por muito tempo com os outros parentes e eu tô assim um pouco gripada não posso nem falar muito eu vou cantar aqui um canto cozinha não sei se vai agradar a você vai encerrar com as palavras tô muito satisfeita nós fomos muito bem recebidos agradeço a vocês e o Deus que abençoe a cada um de vocês o menino que saiu de água que nos trouxe nós até aqui e dirá não pra trabalhar né o vento balança o mar uma balança o mar o vento balança o mar uma balança o mar é no tronco da jurei que os anjos balançam o dia é no tronco da jurei que os índios balançam o dia o vento balança o mar uma balança o mar o vento balança o mar uma balança o mar é no tronco da jurei que os índios balançam o dia é no tronco da jurei que os índios balançam o dia e muito obrigada aplausos aplausos Obrigado.